O total de tudo isso que eu comprei deu 59 euros com 21 centavos. Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, como vocês viram pelo título, hoje o vídeo é em colaboração com a minha amiga linda, maravilhosa, Vanessa. A gente já fez um vídeo de colaboração aqui, era faxina na Holanda versus no Brasil. E vocês gostaram muito que ela apareceu aqui no vídeo, na verdade ela não apareceu, né? A gente só indicou o canal uma da outra, porque infelizmente a gente não pode gravar juntas, mas um dia a gente vai gravar. Vocês gostaram tanto do vídeo que pediu pra gente gravar de novo, e vocês sugeriram pra gente gravar compras no Brasil versus na Holanda. Então estou indo no supermercado, já tem várias coisas aqui em casa, por exemplo, eu não vou comprar carne, porque já tem carne pra uma semana ainda, que a gente comprou há 10 dias atrás. E então eu vou comprar só o que falta mesmo. A gente comprou bastante coisa parecida, como arroz, feijão, pra poder mostrar pra vocês os valores que é aqui e lá, né? Então é isso, não esqueça de clicar em gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Terminando de assistir o meu vídeo, corre lá pro canal dela pra conferir as compras dela, tá bom? Então vamos ao vídeo. Acabei de chegar aqui no mercado e, gente, isso é uma Uber Style que eu peguei. Nunca vi um Uber tão estiloso. Quase falei, minha, você está no emprego errado, era pra você ser modelo, não Uber. Agora eu vou escolher aqui as coisas e vou mostrar pra vocês os valores de tudo, tá? Gente, sabe o que eu queria? Aqueles carrinhos de supermercado, sabe? Mas acho que eu não vou achar aqui no mercado, não. Vou achar só em bazar, sei lá. Aqueles carrinhos... Ah, tem aqui! Eu vou ver quanto que tá. Esses aqui, ó. Eu vou sentir uma senhorinha, assim, amando esse carrinho aqui. Nossa, uma dolei, cara. Porque, assim, o Vinícius, ele odeia, odeia fazer compra. E tá saindo R$56,90. Será que tá muito caro, gente? Tô falando pra quem mora em São Paulo, tá? Porque eu sei que tem outras cidades aí que é super barato, mas em São Paulo as coisas são bem carinhas. Ou não, né? Ah, e agora se eu pego... Eita, tá saindo ósinha, hein? E eu tô quebrando as coisas aqui, hein? Porque no meu condomínio agora tá cheio de regras, sabe? Poder entrar com o carro lá dentro, provavelmente. Vai ter bastante coisa pra eu levar. Vou deixar esse aqui por último. Aí eu vou pensando. Depois eu volto aqui. Vou pegar esse freio. E aí 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 Agora essa aqui é a parte da perdição, né amores? Mas assim Mas assim, foco, querida, foco Não sei o que eu vou pegar, eu acho que vou pegar nada daqui não Don't turn me into what I'm not I have to be me 24-7 And I ain't never gonna stop No, 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 no No, no, no Never gonna stop No, 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 no Yeah, 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 yeah I ain't never gonna stop No, no I ain't never gonna stop Eu amo esse mercado por motivos de Eles não impedem a gente de gravar Diferente do Sonda Não sei porquê, gente Não é porque Ai, é Bruno É que ele é bem mais barato Não quer mostrar pro concorrente O concorrente vai até lá, né Pra saber o preço Eu não sei porquê Eu nem vou mais lá na Sonda Eu não acho tão grande diferença Dos outros mercados aqui Tipo, todo mundo ganhando pra minha cara Mas tudo bem Tá, meninas Precisa parar com essa mania Tô me irritando Tá, meninas Tô me irritando muito Tô me irritando muito Uma coisa que não compensa Comprar, assim, um mercado pequeno Ser só em atacado É desodorante Tipo, que tá 14, 13 reais Vou mostrar pra vocês E no extra No atacadão No açaí Não sei se tem na sede de vocês De esses supermercados Mas aqui tem Tava saindo 6 reais 6 reais, gente E aqui tá 14 reais Fazer o quê, né Não dá pra andar fedido, né E aí E aí E aí E aí Gente, eu moldei nesse horário, que eu acho que era 3 horas da tarde, é um monte de senhorzinho, senhorinha fazendo compras, né? E escolhendo assim pra mim, tipo, nossa, gente, uma criança fazendo compra. Olha lá, tem um limpo na minha cara ali. Tudo bom? É um plantinho. E vou mostrar pra vocês a zona do meu carrinho misericórdia, gente. Alguém me ensina a fazer compra, obrigado? Olha isso, o leite aqui em cima, aí ali embaixo já tá as frutas, já amassou tudo, entendeu? Gente, eu nunca aprendo, acho que eu vou ter 79 anos, eu vou... Olha isso, gente. Ai, Deus, respira, mas não tem nenhuma fruta que amassa, não. Mas olha isso, azuda. Meu Deus, gente do céu, crossfit, academia. Meu amor, isso aí é massagem. Vocês não estão entendendo, meu braço tá tremendo. Eu ia até comprar o carrinho só, que assim, vocês viram, né? O saco do carrinho só ia dar uma bolsa dessa daqui. Gente, tá muito pesado, ó. Eu enchi essa bolsa aqui, essa daqui e essa grandona aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu vou arrumar ali pra mostrar pra vocês que eu comprei. E vou deixar o valor em real e em euro, tá? Pra vocês terem mais ou menos uma base. Bom, vamos lá, gente. Já separei as coisas aqui. Vou mostrar primeiro as coisas básicas e coisas que eu sei que a Vanessa comprou. Aí, o valor que ficou dessas coisas básicas, eu vou deixar convertido aqui na tela tanto em euro e em real, tá? E depois eu falo o valor total que ficou a compra. Bom, vamos lá. Vou mostrar primeiro o que a Vanessa comprou também, eu acho, né? E eu vou deixar o valor aqui na tela, tá bom? De cada coisa em reais e em euro. Comprei 2 litros de leite zero lactose, que é o leite que eu passo menos mal. Comprei queijo, uma peça de queijo mussarela. Manteiga. Comprei 3 caixinhas de creme de leite. Feijão. O arroz eu não comprei. E vocês sempre me perguntam quando eu mostro compras na semana, do mês, se eu e o Vinícius a gente não consome nem arroz e feijão. O Vinícius, ele recebe uma cesta básica da empresa, então a gente divide com a minha sogra. Então vem arroz, feijão, farinha de trigo, açúcar, essas coisas, sabe? Então o arroz a gente não compra. Eu só compro o feijão mesmo, porque eu não gosto do feijão da cesta. Aí que eu comprei uva. Aqui tem batata. Brócolis. Limões. Aqui tem duas beterrabas. Cebola. Banana. Inclusive uma banana que amassou, ó. Que dó, gente. Mas não vou jogar fora, não. Vou abrir ela e vou fazer amassada com canela ali no fogo. Fica maravilhosa. Comprei abacate. Um só. Porque só... Gente, ó. Isso, isso. 90% das coisas aqui saudáveis, só eu que como. E o Vinícius, ele não coma de forma alguma. Uma das coisas que ele mal odeia é esse aqui, ó. Quando ele era criança, meu sogro meio que forçava ele comer, sabe? Meio que forçava não. Forçava ele comer. Porque ele tinha anemia, então... Dá ele beterraba no menino. Então quando eu cozinho esse aqui, por eu morar em apartamento, e o cheiro da beterraba é muito forte, chega a dar ânsia no menino. Então sempre quando eu vou fazer, eu faço no almoço. Deixo as janelas da casa tudo abertas pra hora que ele chegar não tá com cheiro. Porque senão ele passa mal. Aí aqui tem Danone. Comprei dois detergentes. Aqui tem leite moça. Azeite, como eu, acabou. Mais iogurte, que eu achei muito gostoso isso aqui. A mocinha tava lá dando pra provar, sabe? Eu achei bem gostoso. Diz ela que isso aqui é feito na fazenda, que era só três ingredientes. Mas eu já olhei aqui atrás que tem bem mais que três. Tá linda? Mas eu achei bem gostoso. E basicamente foi isso. Eu acho que foi só isso mesmo que a Vanessa comprou parecido comigo. Não vi ainda o vídeo dela, tá? Vou mostrar agora as outras coisas. Aqui tem farinha de rosca. Cafta. Eu não comprei carne dessa vez. Porque a gente foi semana passada. Então a gente tem carne pra dez dias. Mas eu mostrei pra vocês os valores que são a carne aqui. Bife. Carne moída. Frango. Então assim, tem mais ou menos uma base. Comprei Rexona. Que na verdade é desodorante, né? A gente tá falando a marca. Cereal. Pão de queijo. Que é uma das coisas que eu mais amo assim na vida. Eu nasci na cidade errada. Era pra ter nascido em Minas. Tenho quase toda, total certeza. Sabe? E não tinha aquela recheada que eu mostrei pra vocês no outro vlog. Mas é maravilhosa do mesmo jeito, né? Comprei salgadinho. Como podemos ver, a Bruna já abriu. Que eu não aguentei. Olha, quase caiu no chão. E aqui tem disquete. O MM tava o dobro do valor que eu mostrei pra vocês. Não sei o porquê. Era só 50 gramas a mais, gente. Não sei o porquê. Eu acho a mesma coisa. Eu acho que basicamente é isso, né? Ah, e aqui tem essa barra Milka. Meu Deus, como eu amo isso. E eu tenho certeza que na Europa é bem menos da metade aqui do Brasil. Que eu acho bem muito caro. Mas não sei se tava caro aqui. 100 gramas. Saiu acho que 8 reais. Eu não provei ainda desse daqui, ó. Deixar um boiço. Deve ser muito bom, né? Gente, vou provar depois. Eu conto pra vocês. E aqui tem absorvente. Lenço umedecido. Que eu gosto tanto pra remover a maquiagem. Tanto pra usar assim, né? Intimamente. Aqui tem pasta de dente. E papel higiênico que eu mostrei pra vocês, ó. Vieram 16. Papel higiênico. E é isso, gente. Isso que eu comprei lá. Algumas coisas aqui vai durar só uma semana. Outras coisas 15 dias. Um mês. Por exemplo, eu acho que o detergente, né? Vai durar mais de um mês. O azeite também. O leite. Eu não sei quanto tempo vai durar. O valor total da compra foi este daqui, ó. 219,64. Vocês já viram o valor de cada coisa. Eu deixei aí na tela. E também o valor que se você fosse comprar só essas coisas saudáveis aqui, tá? E é isso, gente. Olha a situação da pessoa, Brasil. Quando você acha que ela não pode parecer mais feia, ela aparece. Acabei de chegar da academia e acabei de perceber que eu não finalizei o vídeo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar em gostei se vocês querem que eu grave mais vídeos assim. Se vocês querem que eu faça mais collab com a Vanessa. Se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito. E corre lá no canal dela pra conferir as compras dela. Pra vocês verem o valor de cada coisa lá, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!